Voltamos a apresentar Pandeirada De volta aqui pro último bloco do Pandeirada Só pra, em parênteses aqui que surgiu O Aldo Vermelho, ele também tem uma adega Lá em Napa Valley, Califórnia, né? Ele tem uma casa de vinhos O Janói Rimura curtiu muito isso O Rodrigo, quer dizer, o Eric, perdão Você quer um outro azar? Rápido que a gente tem que chamar o próximo Flávio Eu não tenho apostado na vitória do Tacoma Produção, solta a vinheta Antes que eu mate o carro de porrada Aliás, o que vocês estão tramando pra essa semana? Como que terminou as 500 milhas esse ano, Eric? Cara, uma baita arregaçada Do pigô e, óbvio, bandeira amarela Bandeira amarela Então vamos falar de corridas Terminar em bandeira amarela Corridas foram sensacionais, importantes Sensacionais, incríveis Uma delas você vai lembrar Porque a gente narrou pela Rádio Show de Esporte Em 2012 A decisão da Fórmula 1 Grande prêmio do Brasil, Interlagos Nossa Que terminou Quando eu falei que ia falar de 2012 Alguém soltou Rodrigo, fala de 2003 Não, 2003 terminou em bandeira vermelha Não conta Bandeira? É Amarela Que terminou naquela panca do pôr de resta Na curva do café E o título Tricampeonato Na ocasião Pra Sebastião Vettel E a corrida teve de tudo A corrida teve vários pilotos Disputando a primeira posição A corrida teve até a nossa dúvida Da Ferrari ter dito pro Massa Ó, Massa, é tudo ou nada Que a gente suspeitou Que o Massa podia jogar o carro em cima do Vettel Pra favorecer o Alonso Que acabou não acontecendo Massa terminou aquela corrida em segundo A vitória foi do Jason Button Vitória merecida, aliás E Teve uma disputa sensacional pela vitória Entre o Huckenberg e o Hamilton Liga o Huckenberg na Força Índia Lewis Hamilton na McLaren O Huckenberg acabou errando numa curva Bateu no Hamilton Os dois abandonaram Foi a última prova do Hamilton Na McLaren E a última prova do Schumacher Na Fórmula 1 Mal pra caramba A volta dele foi péssima Mas foi a última prova dele Numa temporada que o Kimi Raikkonen De Lotus conseguiu chegar em terceiro Só sendo constante E ganhando em Abu Dhabi Ele conseguiu o terceiro lugar no campeonato Atrás da só do Vettel E do Alonso No ano onde cinco equipes diferentes Venceram corridas A McLaren venceu A Red Bull Venceu a Ferrari Venceu a Lotus Venceu E a Williams conquistou a sua última vitória Que foi aquela vitória Totalmente improvável Do Pastor Maldonado Na Espanha Sensacional Aliás Parênteses também aqui Uma que eu poderia mencionar aqui Não sei se é que o Carlos mencionou A gente pode dizer O Carlos O Rodrigo falou Que era uma corrida Que decidiu o campeonato No caso Eu poderia espetar rapidamente O Grand Prix de Monaco De 2010 Que terminou em bandeira amarela Porque teve um Não lembro agora Qual foi o meme que deu Tipo A corrida não ia dar tempo De terminar E aí O que que eles fizeram Eles só soltaram o safety car Na última curva Só pra não ficar aquela coisa Ai safety car Pra receber bandeirada A ideia era só pra ficar A foto A foto da chegada Menos feia Aí o O nosso amiguinho Né Dick Vigarista Pera aí Tem um amigo O amigo dele quer falar Fala Aí Ele só passou Deu a risada E saiu Ah tá Aí o nosso amiguinho Dick Vigarista Mesmo conhecido com o Michael Schumacher Resolveu Resolveu Passar Passar lotado Na Pelo Alonso Tipo Erro de interpretação de regra Que ali não era pra ter Aquele finalzinho ali Não era pra ter Safety Não era pra ter Não tava valendo a corrida Né Tipo Regra não sei o que Não sei o que E aí Ele terminou em sexto Passou o Alonso Mas tomou 20 segundos E caiu pra décimo segundo E ganhou um sorvetão na testa Pra largar de ser trouxa Né Carlos Manda aí Manda a tua Certo Bom Eu vou falar de uma também Que eu acho que é um dos Cinco momentos mais icônicos Da Nascar no século XX E que terminou em bandeira amarela A prova Foi o A Banda Daytona 500 De 1998 Isso E sabe quem venceu essa prova Eric Quem foi Depois de 19 tentativas Ah lá vem a porrada Solta Dale Earnhardt Cara Na volta 198 Lake Speed E John Andretti Rodaram no No fim da reta oposta Perto da curva 3 E daí o Sr. Tava liderando a prova Junto de Bob Labonte E Jeremy Mayfield Jeremy Mayfield Amiguinho Caraca E uma das A penúltima zica Do mundo Caiu por terra Que dei o Sr. Em Daytona Cara Tentou de tudo Que era jeito E graças a ele Derek Culp Vencendo Daytona 500 Onde ele tava liderando Em 1990 Na última volta O pneu fura Em uma das participações Se não me engano Em 97 O carro O carro Deu trocentas Cambalhotas Capotagens E ele continuou Correndo Até quando você pensa E a imagem dele Depois da vitória Onde todo mundo Fazendo o corredor Polonês Comemorando a vitória Dele Cara É por isso que eu digo A vitória de Dale Senior Em Daytona 98 Uma das 5 cenas Mais icônicas Da NASCAR No século XX Concordo plenamente Pode ser Enferrou essa agora Concordo Enferrou Muito bem Até porque é um fato histórico Não tem mais bandeira amarela Encerrando prova na NASCAR Pois é Depois que a NASCAR Adotou a prorrogação Não sei quando Mas enfim Deixa que Vamos lá então Vamos começar o nosso O show de horrores O show de horrores Vai produção Nota zero Vai O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Vamos lá então Quero mudar o nome desse negócio Porque eu tô com preguiça E eu já quero abrir Oi? Não, eu não quero dar nome não Danas Eu não quero saber Eu tô com preguiça E já quero dar espetado logo No neto do Aldo Vermelho Porque Ai Paguei na polia Danas Não deu em nada Eu tô olhando no top 10 Seu bosta Ai meu Deus do céu Vai Rodrigo Talvez Vai Solta essa pedrada aí Cara Chevrolet Pode juntar Sucursal americana Sucursal brasileira Sentar Beber bastante Taipava E planejar Melhoras nos carros Porque aqui Tá tomando pau Da Toyota Lá tomou pau Da Honda Não tenho o que dizer Aí Aí Lodária Ô Carlos O meu zero É só esse Mas daqui a pouco Eu vou falar Zero pra dupla Miguel Oliveira E o Ranzarco Pra as declarações Nessa última semana Na Moto GB Miguel Oliveira Detonando O Espargaró Que foi só o cara Que se envolveu A moto Pra estar nesse patamar Junto de Dani Pedrosa E Mica Calho E o Ranzarco Achando que Foi injusto Ele largar do pitlane Nessa última prova Amiguinho Cara Ele devia ter largado Na Suíça Largar do pitlane Foi pouco Ele devia ter largado Na Suíça Devia ter largado Em Andorra Erick Oi O Carlos Deu zero Eu vou colocar O meu escroto Da semana Posso falar quem é? Cacá Bueno Cacá Assim É um caso De amor e ódio Mas Cacá A culpa do acidente Foi tua Você tá atrás Quem tá atrás É o culpado O Pedro Cardoso Fez a tomada Tranquilo Pra fazer a curva Você quis se suicidar Na lateral do piloto Aí você bate Você passa Pelo Bruno Vicara O Bruno só te pergunta Pô Cacá O que houve? É tinha um imbecil Na pista hoje Ah vá pro inferno Cacá Bueno Vá Dá meia hora de traseiro Com o relógio parado Que bosta Verdade Ridículo Foi ridículo Aquilo Não RK Nóbvio Vinhares Ah sim Não tem outro Eu colocaria Do pigô Do pigô Do pigô Do pigô também Não O pigô também Não O pigô Mas o pigô O pigô Não foi pro hospital Não Não Ele já saiu Mas Normal Só por causa Do impacto Mas não teve Nenhuma fratura É Eu fiquei preocupado Quando vê ele saindo Do centro médico Demoraram Demoraram Pra tirar Mas assim Procedimento padrão Entendeu Não Sim Não Eu digo Se de repente Não teve Só o centro médico Não foi suficiente Ele não teve Que ir pro hospital Não 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 Centro médico Porque o Vinhares não Foi aquela panca Ele levantou Olhou Freio o filho da mãe E foi embora Aliás Uma coisa Que eu acho Que eu poderia dizer Não sei também Se carver Mas Pra organização Da Indique Antes Que poderia ter Assim Não sei também Como é que Não Aí seria Poderia Não Desculpa Seria Supumbir A pressão Do Chip Ganass Ele que engula A arrogância Dele dessa vez E aceite O vice Lugar Não Não Olha só Não É assim Vamos lá É porque eu tô tirando o seguinte Porque pelo espetáculo Entendeu É pelo espetáculo Não caberia A organização Da vermelha E depois Da tipo Voltar Pra tentar terminar A corrida com a madeira verde Tipo Já pisaram na Fórmula 1 Não Não caberia Minha opinião Não Minha opinião Não Porque seria A mesma coisa Que aconteceu em 2013 Ah é É a sorte E o azar Problema do Dixon Se ele não manteve O Sato Atrás dele É verdade Então vamos pro 10 Né Bora Vamos lá Carlos Começa os trabalhos Bom Eu acho que Modéstia à parte Mas o troféu Nessa semana Troféu Carlos Alberto Martins É Marte Catal O troféu é Bahia de Munique A produção Que pede Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Vamos lá 10 pra gente que o Vuz 10 pra gente que o Vuz fala Por ter cravado mais uma vez Um vencedor de Fórmula Indy 10 pra Takuma Sato Pelo desempenho impressionante 10 pra Miguel Oliveira Também Pela primeira vitória da Tec 3 10 pra Rodrigo Vilela Rapidão Por ele ter lembrado disso O primeiro Dentre todos os veículos Brasileiros E 10 pra Roger Penske Pela carta aberta Que ele fez Referente a Indy Quinhetas Esse ano Cara Aquilo foi Aquilo foi sensacional Não apenas isso Sim Foi demais Os pilotos Os pilotos Organizar Fizeram Montaram o vídeo Não sei se foi pela Organização Pela Indy Car Ou pela Pela IMS Mas Montaram o vídeo Com alguns pilotos Sentados Em assentos aleatórios Do 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 autógono E botando Olha Oi Sou fulano de tal Tô aqui na cadeira Do Do Joãozinho Que Que comprou o ingresso Esse ano Pra Via Indy Mas infelizmente Não deu Porque a gente Tá no momento difícil E tal Mas A gente espera Que ano que vem Esteja aqui Neste mesmo lugar E aí É uma coisa Que eu achei Sensacional Que é o seguinte É A Indy Ou melhor A IMS Eles têm Essa coisa De prezar O público O pessoal Que participa Do evento Tanto o pessoal Que vai ver a corrida Quanto o pessoal Que vai pra farra Ali no buraco Da cobra Mas tipo Eles contam Tipo assim Eles contam Eles dão Eles celebram Principalmente O pessoal Que já tá ali Há anos seguidos Então assim Esse ano Eles fizeram Uma coisa Assim Muito importante Que não Assim Se o Se o Se o Se o Puder comprovar Que ele tava em casa Vendo a corrida Conta com uma presença Lá em Indy Não quebra a sequência Sim Espetacular É o que eu falo Cara Indy 500 É um troço Aliás É o meu 10 É pra Indy 500 Ah Corrida é murcha Quem diz que a corrida é murcha Não entende de corrida Porque não sabe Que é justamente Assim que funciona A Indy 500 São 150 voltas De estudo E adaptação De estratégias Pra dar 50 voltas Finais Sem tal porrete Sempre foi assim Na história Não teve nenhuma corrida Que o cara Com 10 voltas Ah Ganhei Aliás Eu quero usar Até o termo O termo que o O termo que o Tio V usou Né É Dedo no retentor E buzinaço Eu acho Ô 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 Tio V Eu acho que eu entendi Que você quis dizer Dedo no cobre E gritaria Mas como você Falou Ai Ai não Eu quero manter O PG-13 Eu entendi o teu recado Tá Tio V Eu sou Isso eu entendi O pessoal fala que O pessoal fala que A gente não consegue Entender Essa eu entendi Ficou claro Até pra mim Deixa ele Ah já tá Acabei de encerrar Vamos embora Legal É porque eu não tô É porque assim Eu não tô ouvindo a vida direito Eu não tô ouvindo a vida Não é março Mas enfim Já tá Aquele Momento Fim de feira Supermônaco GP E etc É hora da gente Encerrar os trabalhos Desta semana Agradecendo Claro Todo mundo que tá Acompanhando O O nosso programa Tanto pela Tanto pelas redes sociais Como pelo Youtube Como Como também Pelos Agregadores de conteúdo Pelas web rádios Todos que estão Acompanhando aqui Né O nosso Sempre Muito obrigado Por cada ponto a mais Que vocês deixam aqui Na nossa O nosso livrinho De De presença Né Ô Rodrigo Mete o pé Até semana que vem Eric Até semana que vem Ouvintes Tchau Ô Ô Carlos Some Valeu Eric Abraço Rodrigo Abraço a todos que nos ouvem Até semana que vem Vai embora daqui Eu não quero mais te ver hoje É isso pessoal Que tá aqui acompanhando O Bandeirada Né Na próxima Na próxima semana A gente volta Né Com mais Com mais um programa Mais uma edição Do nosso queridíssimo Bandeirada E Como sempre A gente agradece A todos que acompanham E Semana que vem A gente tá de volta Tchau pessoal Até a próxima semana Bandeirada Bandeirada